Música Reaberta a presente sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, na ordem do dia, comunicação, a presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno, projeto de lei 036.2-2021, autor, deputado Felipe Estevam. Votação e discussão em turno único na medida provisória 252-2022, autor, governo do estado de Santa Catarina, institui o programa SCC mais moradia, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado, discussão e votação em turno único projeto de lei 005.6-2021, autor, deputado Bruno Souza, institui as boas práticas de transparência em contratações públicas no estado de Santa Catarina e seus municípios, com emenda substitutiva global e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. Moções, moções, moção número 285, autor, deputado Volney Weber, cumprimentando a polícia militar, cumprimentando o policial militar Ângelo Antônio Soares, pelo ato de desengasgamento de um bebê de 17 dias no município de Nova Veneza. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção. Moção 286, autor, deputado Rodrigo Minoto, cumprimentando o major Henrique Piovesan, da Silveira, pela ascensão ao comando do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção. Recrimento 466, autor, deputado Sargento Lima, solicita a convocação do presidente, do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina, senhor Giovanni Eduardo Adriano, para esclarecer notícias vinculadas à mídia acerca do uso da aeronave Arcanjo 06. Em discussão. Presidente, só para encaminhamento de votação. Já foram feitos todos os esclarecimentos necessários a isso, inclusive o governo, e eu encaminho, voto não a esse requerimento. Presidente, quero discutir também, então. Deputado Bruno. Não, eu sou, então eu sou obrigado, eu não ia discutir, claro, enfim, é um requerimento para trazer transparência, um fato que se tornou notório em Santa Catarina, não acredito que, acreditei que não era necessário fazer a defesa da transparência. Mas já que se faz necessária a defesa da transparência, eu quero aqui discordar veementemente da posição, não sei se ainda é líder do governo, mas do líder do governo, sobre o Arcanjo 06 e de que esclarecimentos foram dados. Não foram coisa nenhuma. Inclusive o governo recusou mostrar os diários de bordo, até agora não mostrou nada. Está se recusando a dizer quem andou naquele avião, está recusando a fornecer um dado que é público, está fazendo todo o possível para esconder e blindar quem tem usado daquele avião. Então nada foi esclarecido ainda, nós não sabemos nem ao menos como é que está a situação, o governador continua usando, não está usando, familiares podem usar, familiares não podem usar, senhores, não vamos fazer esse ato, esse ato que não é bonito para o catarinense de privar aqui um deputado de ter acesso a uma conversa direta com quem é o responsável, se não há nada a esconder, então não há problema. A pessoa pode vir aqui, o secretário de segurança pode vir aqui e prestar os esclarecimentos. Se há uma boa justificativa para os fatos, é só vir aqui e dar a boa justificativa. Agora, não permitir que um deputado que fez o requerimento possa fazer perguntas a um secretário é antidemocrático, não é transparente e também nos deixa com aquela dúvida se o governo está escondendo alguma coisa. Então eu peço aos nobres deputados, vamos votar pela transparência aqui, permitam que se façam as perguntas, enfim, esclareçam logo esse assunto, está demorando muito já para nós esclarecermos tudo isso. Continua, continua em discussão. Senhor presidente, o deputado Bruno tem toda a razão quando se trata desse assunto. Eu mesmo entrei com uma ação civil pública e a justiça disse que é legal o uso de autoridades no voo da aeronave que foi contratada para o serviço aeromédico. A gente sabe que pode ser legal, mas é imoral. É imoral. Quando se trata de aviação, é necessário ter o boletim de bordo com o nome dos passageiros, isso é o normal. Eu recebi, deputado Vicente Caropreso, uma resposta do Corpo de Bombeiros Voluntários de um pedido de informação que eu fiz aqui sobre esse caso, específico também do uso da aeronave em janeiro para Bonito. E o que o bombeiro me respondeu, deputado Bruno, deputado Jessé, deputados, é que a lei de proteção de dados, ela não permite que o dado da pessoa seja exposto sem resposta dele, sem autorização do cidadão, deputado Milton Schaefer. E que por ser uma aeronave, veja bem, e por ser uma aeronave contratada para serviço aeromédico, a ANAC não exige boletim de bordo. Perfeito. Concordo. Mas isso deveria ser quando o avião está para o serviço ao qual foi contratado, que é o serviço aeromédico. porque daí tem, deputado Vicente Caropreso, a questão, como é que se chama o sigilo do paciente, entra naquelas questões. Agora, um passageiro que está tudo com saúde, está indo para férias, não tem LPD, não tem lei de proteção de dados. Se o avião, ele é dispensado pela ANAC, para ter boletim de bordo de quem foi viajar ou não, é porque ele é ambulância. Prova disso, deputado Fabiano, que quando você abre aquele aplicativo dos aviões, no avião ambulância, contratado para serviço médico, é a mesma coisa de colocar sirene em um carro, não pode colocar qualquer carro sirene, só se for carro de segurança pública ou de saúde. E esse pontinho, esse ponto do avião, ele foi mais uns 30 segundos, senhor presidente, esse ponto de avião no aplicativo, ele aparece como um ponto vermelho. Os outros aviões, eles aparecem a aeronave ou, esse é o pontinho vermelho, por quê? Porque na linguagem da aviação, se tem um ponto vermelho ali, tem um paciente sendo transportado por uma ambulância. Eu não posso colocar uma sirene no meu carro e sair apitando por aí. Então, por isso que é importante a vinda do secretário aqui para responder para Santa Catarina, até porque até o contrato está em sigilo na Casa Civil. Por isso, eu voto a favorável à convocação. Continua em discussão. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu... Antes de colocar o requerimento em votação, eu vejo visivelmente aqui que eu não tenho quórum. Eu precisaria ter 21 deputados, eu vou abrir o painel e eu conto aqui 16 deputados. Então, eu retiro o requerimento de pauta. 17. 17. Faltam mais quatro deputados. Acabamos de perder uma votação do governo porque vocês não estão no glenário. Está retirado de pauta. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 217 a 218. Fim da ordem do dia e explicações pessoais. Primeiro, deputado escrito, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, deputado Bruno, tem a palavra por até 10 minutos. Em seguida, inscrito deputado Fernando Clelli. Senhor presidente, eu não usarei todo o meu tempo, até porque hoje também usei bastante no meu direito de fala, então seria um pouco mais objetivo. Mas eu queria apenas aqui manifestar o meu repúdio à greve que está acontecendo na Universidade Federal. É muito triste que depois de mais de 600 dias sem aulas presenciais, depois de tudo que aconteceu no Brasil e Santa Catarina, depois de tudo que sofreram os estudantes, a comunidade acadêmica, a comunidade no entorno da Universidade Federal, nós tenhamos uma greve logo no início, logo no retorno às aulas presenciais. Mas isso, sem dúvida, é uma insensibilidade com a sociedade que paga tudo isso. É um descaso com o pagador de impostos, com o seu José, com a dona Maria, que sustenta a Universidade. No Brasil, quem paga a maior parte dos impostos, eu vivo repetindo isso, são os mais pobres. E os mais pobres, na maior parte das vezes, não têm acesso a uma Universidade Federal. E eles pagam por esse custo. E agora, mesmo pagando por esse custo, nós temos uma greve logo no início das aulas. Ou seja, esperaram o retorno das aulas para então paralisar as aulas novamente. Isso é colocar a sociedade de refém. Isso é não se importar com a opinião e o sentimento dos brasileiros e dos catarinenses. Isso é ignorar a realidade lá fora. Quem faz isso, faz porque pode, porque sabe que pode se manter alheio à realidade brasileira e catarinense. Faz isso porque sabe que não precisa se importar com as opiniões da sociedade. Faz isso porque sabe que não precisa se importar com a qualidade do estudo dos alunos que estão na Universidade Federal. Faz isso porque sabe que o seu salário vai continuar aparecendo na conta bancária de qualquer forma. Independente de ter greve ou não ter greve, estará lá o seu salário. Isso é um privilégio. Fazer da sociedade de refém é um privilégio de uma elite burocrática que acredita que pode fazer o que quiser com o dinheiro do pagador de impostos. Pode pegar e colocar uma instituição sob refém, uma instituição que custa 2 bi ao ano e pode fazer o que quiser dessa instituição. Meu repúdio a essa atitude, a esse fato, a esse oportunismo de justamente iniciar uma greve no retorno às aulas presenciais. Eu lamento muito, muito mesmo que nós tenhamos esses sindicatos que não se importam com a educação, não se importam com os alunos, não se importam com a comunidade e não se importam com a saúde do catarinense. Porque a Universidade Federal, inclusive, atende e faz atendimentos na saúde pública para os catarinenses e brasileiros. E esse serviço também corre o risco de serem paralisados. Então, meu repúdio a esse sindicato, que na verdade, olha, como eu disse antes, eles não se importam com nada, se importam só com eles mesmos. Então, eu quero deixar registrado aqui na casa esse meu forte repúdio a esse ato, mas um, porque aqui em Florianópolis, assim, nós temos algumas certezas. Todo ano haverá vento sul e todo ano haverá greve na Universidade Federal. Lamento pelos universitários. Aliás, quem é egresso da Universidade Federal, nós, eu sou um dos egressos também, nós, cada um carrega em nossas histórias, nós calculamos a quantidade de greves que passamos. Então, um olha para o outro e diz, olha, eu passei por quatro, eu passei por cinco, eu passei por três. Não, por três é muito difícil alguém ter passado só por três. Mas, enfim, todos têm no seu histórico a quantidade de greves que enfrentou na Universidade Federal. É muito triste que nós tenhamos um sindicato que faz isso com uma educação pública superior, que é tão cara, que é tão cara, que custa tanto para a dona Maria, para o seu José, que, na maior parte das vezes, nunca terão a oportunidade de enviar o seu filho para a Universidade Federal. Obrigado, deputado Bruno. Ainda escrito em breves comunicações, deputado Fernando Kleine. Vossa Excelência tem a palavra por até dez minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, público presente, quem nos assiste pela TVAO, hoje em dia é extremamente importante para a saúde das pessoas, como profissional de educação física, vem à tribuna lembrar, alertar, estimular todos vocês, dia 6 de abril, dia da atividade física. Nós temos números assustadores em todo o mundo. 71% das mortes no mundo são causadas por doenças pré-existentes, doenças relacionadas a acidente vascular cerebral, a doenças cardíacas, câncer de mama, câncer do colo do útero, e tantas outras doenças que possam ser prevenidas através de uma atividade física, semanal, durante três vezes na semana, quatro vezes na semana, assim por diante. Pasmem, senhores, um a cada cinco pessoas, uma a cada cinco pessoas no mundo não são apenas praticantes de atividade física. Quatro não são. Quatro de cada cinco adolescentes de 11 a 17 anos não praticam atividade física. Então, realmente, existe um plano mundial até 2030 que possa estimular todas as pessoas do nosso mundão afora e aumentarmos em 15% a prática da atividade física em todo o mundo. Mas nós, em Santa Catarina, podemos sim dar um exemplo. Nós temos aí, nós somos o primeiro estado do país a ter uma lei aprovada por esse parlamento, uma lei com muito orgulho de minha autoria, tornando essencial a atividade física, o exercício físico e seus locais de prática em Santa Catarina. Fizemos isso, logicamente, nessa provocação que a pandemia, essa crise sanitária mundial, nos trouxe, e ali a gente verificou a importância de atividade física e sua prática, também nos momentos de calamidade pública, nos momentos de crises sanitárias. mostrando que, através de atividade física, com frequência, nós possamos sim estimular e aumentarmos a nossa imunidade. Então, que isso fique, que Santa Catarina sirva de exemplo para o país, exemplo para todo mundo, que possamos sim, regularmente, termos atividades físicas, e mostrarmos aí para a população que nós vivemos em um estado saudável e que possamos sim levar esse exemplo mundo afora. Então, fica aqui o meu alerta. 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física, como profissional de educação física, gostaria de aí, de que as pessoas se conscientizassem a isso, lembrassem também, valorizassem cada profissional de educação física, que está lá no interior do estado, que está lá nas suas cidades, fazendo, estimulando essa prática, valorize essas pessoas, que essa profissão é extremamente importante e faz sim mudar a vida das pessoas. Gente, 71% das mortes são causadas por questões relacionadas à não prática de atividade e exercício físico. Então, que fique esse alerta. Mais uma vez, todo ano, todos os 6 de abril, eu subo aqui nessa tribuna, falo desse tema. Nós temos sim que falar, lembrarmos. E o parlamento, não é o deputado Fernando Kreling, o parlamento, os 40 deputados estaduais, precisam falar disso nas suas regiões, porque com certeza teremos aí um estado mais saudável. Por quê? A gente só lembra de saúde quando alguém está internado em um hospital. Quem lembra de prevenção? Poucas pessoas, poucos gestores públicos lembram da prevenção. Nós precisamos alertar, lembrarmos que, se continuarmos da forma que está, não adianta aumentarmos leitos de hospital, de UTI, leito disso, leito daquilo, que daqui a 10 anos não teremos leitos suficientes. Então, precisamos abraçar essa causa, que através da prevenção, sim, diminuirmos saúde primária. Isso é saúde primária. Diminuirmos aí os riscos de alta complexidade lá na frente. Então, que fique o nosso alerta, que Deus abençoe todo mundo. Muita atividade física, muito exercício na vida das pessoas. Obrigado, deputado Fernando Kreling. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.